Uma clínica vinculada ao SUS e que foi viabilizada em função do curso de medicina e que presta atendimentos à comunidade. Conheça mais sobre esse serviço do Unibh. Buscando oferecer mais benefício e conhecimento para os seus alunos de medicina, o Unibh possui uma clínica médica com 18 consultórios e uma grande estrutura no campus historil. Aqui os alunos da medicina, no sexto e sétimo período, são introduzidos à prática da atividade médica, ambulatorial, tanto na clínica médica quanto em algumas especialidades. Então essa formação é a base para o ciclo profissional desses alunos. E quais são as áreas que a clínica integrada oferece para os pacientes? Desde a clínica médica até algumas especialidades, como endocrinologia, urologia. Um grande diferencial da clínica médica do Unibh é a parceria com o SUS. Todos os pacientes são referenciados pelo Sistema Único de Saúde. E em algumas especialidades, como a angiologia, o Unibh se destaca por ser o único local de atendimento na Regional Oeste. Professor, como funciona essa parceria com o SUS? Todos os pacientes que nós atendemos são encaminhados pelos postos de saúde da região oeste. E a gente trabalha em parceria com o Centro de Especialidades Médicas da região oeste. Então o paciente é atendido vinculado ao sistema de marcação única do Sistema Único de Saúde. E para os alunos, qual a importância de poder ter esse aprendizado fora da sala de aula, dentro da própria Unibh? O ensino da medicina é fundamental, porque na parte teórica não tem como a gente estabelecer as relações médico-paciente de maneira efetiva. E a apresentação do paciente é única. E esse aprendizado pela repetição, pelo conhecimento, a vivência da prática assistencial é fundamental para a formação adequada do médico. Além de oferecer um serviço gratuito e de qualidade para a comunidade, a clínica integrada proporciona aos alunos um conhecimento fora da sala de aula. O que o aluno de medicina, pelo menos, acho que o que ele mais espera ao longo do curso é exatamente isso. É você poder colocar em prática tudo aquilo que você aprende no ciclo básico, né, que é até o quarto período, em prática numa consulta aqui no ambulatório. Então é você lembrar de toda a fisiopatologia, tudo aquilo que você aprendeu na farmacologia e você poder usar isso em prol de uma melhora de um paciente, de você conseguir tomar uma conduta adequada. E eu acho que isso é o principal objetivo aí do curso e de toda a formação médica. No começo do curso, você vai tendo contato com as matérias básicas e você fica muito ansioso, né, pelo todo o tempo que você estudou para começar a exercer a profissão. E na hora que você chega aqui na clínica, na clínica escola, você começa a ter contato com o que é normal, o que é praticado nas especialidades médicas, como pneumologia, cardiologia, na própria clínica médica, você fica feliz, você começa a somar conhecimento na sua formação. Eu acho que esse espaço aqui é o local onde a gente pode unir, né, o conhecimento teórico com o conhecimento prático. E isso é, acho que é o pilar do curso mesmo. Então é aqui que a gente consegue ter o nosso primeiro contato com o paciente, sempre com o professor ali do lado. Então a articulação, ela é muito boa, porque você consegue ter uma certa autonomia, né, porque você inicia a consulta e você consegue ao mesmo tempo se sentir amparado, porque vai ter um professor ali do lado, você vai ter um colega ali do lado que você pode dividir com ele. Algumas experiências já marcam os alunos. Já atendi alguma vez e assim, posteriormente teve alguns retornos de pacientes. A intoxicação aguda de drogas, uso de drogas, né, como o crack, está se tornando comum na população, né. O índice de pessoas com esses problemas está aumentando cada vez mais. E então o médico tem que se ver preparado para atender pacientes nessas situações. Então o que já aconteceu comigo de ter que atender um paciente nessa situação. Assim, é uma experiência nova, mas que vem agregar o meu conhecimento, né, para a minha formação.